Reciclagem Nós produzimos lixo em várias ocasiões do nosso dia, como após o café da manhã, no lanche com os amigos e até mesmo no piquenique com a família. E o que fazer com tanto lixo, amiguinhos? Você já deve ter visto essas lixeiras coloridas espalhadas pela cidade. Elas estão espalhadas pelas ruas, nos pontos de ônibus, nas escolas, indústrias, parques, praia e até na feira. Elas são usadas para nos auxiliar na separação do lixo. São lixeiras de diferentes cores para diferentes materiais. A coleta seletiva é um passo essencial para que a reciclagem ocorra. Vamos conhecer o significado de cada cor? Reciclagem de papel lixeira azul Nesse processo, são reciclados caixas de papel, jornal, caixa de leite e outros. Reciclagem de plástico lixeira vermelha Nesse processo, são reciclados sacolas plásticas, garrafa pet, embalagens plásticas e outros. Reciclagem de vidro lixeira verde Nesse processo, são reciclados garrafas de suco, azeite, copos, xícaras e outros. Reciclagem de metais Lixeira amarela Nesse processo, são reciclados latas de alumínio e tesouras E por último, reciclagem de orgânicos Lixeira marrom Nesse processo, temos os restos de alimentos e frutas Após separado e recolhido, o lixo é enviado para uma usina de tratamento. No caso do lixo orgânico, é realizado a compostagem, onde os micro-organismos transformam a matéria orgânica em um material rico em sais minerais e que pode ser utilizado como adubo em hortas e vasos. Seja um amigo do meio ambiente, pratique a coleta seletiva e promova a reciclagem. Gostou? Então curta o vídeo, inscreva-se no canal e acompanhe novas postagens relacionadas a este tema. Até a próxima!